Assim ela já vai Achar um cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso te ajudar Nesse caminho não há outro Que por você faça Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco Um sol acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca Quando ao lado ainda é muito Mais longe que qualquer lugar Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se a sorte lhe sorriu Por que não sorrir de volta Você nunca olha à sua volta Não quero estar sendo mal Moralista ou banal Aqui está o que me afligia Oh, um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei, ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Oh, um dia ela já vai Obrigado.